Feliz ano novo, um dia incrível pra vocês, nesse 1º de janeiro de 2024. E no programa de hoje não podia ser diferente. Eu vou utilizar a mesa radiônica terapêutica dos 12 mestres, que tem mais de 8 terapias, entre elas a constelação familiar, a apometria e o teta healing, pra envio de energias positivas pro seu ano de 2024. Rodando logo após a vinheta! Novamente, feliz ano novo, um 2024 de muita luz, de muita realização. E vamos estar juntas aqui na Astral TV, com certeza. E hoje eu vim até vestida de Maria Padilha, que é a minha entidade terra, que cuida, né, gente que trabalha com, por mais que eu seja terapeuta e eu tenho esse enfoque terapia com a espiritualidade, se eu não tiver entidade terra de força, eu não consigo fazer o trabalho que eu faço. E um dos trabalhos que eu faço semanalmente pra mim mesmo, me autoatendo, é a mesa radiônica terapêutica dos 12 mestres, que hoje, eu escolhi hoje pra fazer com vocês, porque aqui nessa mesa, só pra poder explicar primeiro como ela funciona, ela trabalha com a energia taquiônica, né? Aqui é a tria de prosperadora, é uma ferramenta poderosa pra destravar o financeiro. Aqui nós temos duas ferramentas, essa e essa. São duas ferramentas fortíssimas. Essa tem energia de três raios da Grande Fraternidade Branca. No programa passado, eu pincelei alguns raios, vou trazer mais esse assunto, porque é tema do livrinho roxo que eu lancei na Mishkifair e que está sendo distribuído em todas as... é chamar as terapias e a espiritualidade. Vai aparecer aqui na tela o livrinho, tá? Ele aparece aqui na tela e você pode comprar em todos os marketplaces do Brasil. Aí nós temos o gráfico prosperador, que está aqui. O gráfico prosperador, ele trabalha com a energia do Egito, através da força de rai, que é prosperidade, da sequência Grabovoi e da sequência radiônica. Temos os símbolos de Reiki, temos essa mandala. Essa mandala, gente, está na capa do livro roxo que aparece aí na tela. E esse livro roxo lá eu explico cada um dos mestres, tá? Nesse livro que faz parte, esse livro faz parte dessa mesa. Quando você compra o curso da mesa, vem o livro, essa mesa, o pêndulo, e o acesso para as aulas gravadas, IAD, e acesso também para a apostila e a cola de apoio, né? Quem faz, quem trabalha com radiônica sabe que são vários decretos, não tem como decorar todos. Eu decorei porque eu canalizei. Então, eu não vou ler a colinha de apoio porque eu canalizei. Mas esse livro, a priori, ele foi criado, tá? Junto com a mesa, nossa mesa aqui. Então, voltando a falar da mesa, nós temos essa mandala. Essa mandala que aparece na tela agora. Essa mandala aqui, só para eu demonstrar para vocês, ela tem todos os mestres ascensos. E cada envio dela vai liberar uma área da sua vida. Então, por exemplo, aqui é para tirar coisa, problemas que você tenha, tá? Problemas, inclusive, de ordem espiritual. Aqui, além de tirar esse tipo de problemas, também quebra de magias. Aqui é proteção espiritual. Aqui é conexão com o seu eu sou. Aqui é conexão com sabedoria. Aqui é conexão com o amor incondicional. Saúde. Financeiro. Projetos. Conexão com força de vontade. Às vezes, a pessoa está meio devagar, não tem mais força de vontade. A gente vai trabalhar esse raio. Não consegue fazer suas criatividades. Esse é dinheiro, propriamente dito. E realização e materialização de qualquer sonho. Esse vai quebrar os registros acásticos, carmas, que está te impedindo de se realizar. E aqui, gente, eu vou até pegar meu óculos, porque eu vou ler. Nós temos pela ordem, tá? Que aparece aqui. Nós temos o Rouponopono. Aqui a cromoterapia. Outras mesas radiônicas que você pode ancorar, se você quiser. O reiki, que vai ativar esses símbolos. A constelação familiar sistêmica, que é que se você não for constelador, como o kit vai com esse livro, você vai pendular as páginas e quantas ferramentas que você vai usar, tá? Aí vem o Teta Healing. Se você não é Teta Healer, tem um comando lá que envia amor incondicional e a ativação do DNA. E se você é Teta Healer, você pode ancorar até o 12 comandos Teta Healing. Por exemplo, na minha, tá? No número 1, amor incondicional. No 2, limpeza de fractais. No 3, divórcio energético. No 4, ativação do DNA. No 5, tá? Manifestação e assim vai indo. Tem o 7, enviando amor, bebê no ventre e assim vai. Eu ancorei vários aqui. Aí eu tenho minha tabelinha lá, porque eu não decorei todos. E daí nós temos o gráfico prosperador, que é esse gráfico aqui. Temos a tria de prosperador, que é esse. Apometria. Apometria, eu vou falar um pouco pra vocês, porque eu vou enviar um comando de apometria pra vocês quando a gente for fazer o tratamento aqui de ano novo, tá? A apometria tem oito comandos de apometria. Inclusive pra quebra de magia negra e feitiçaria. A mandala dos 12 raios, que pode ser enviado raio por raio individual. Ou os 12 raios coletivos. Eu vou enviar pra vocês daqui a pouco os 12 raios coletivos. Arcanjo Miguel, que é a quebra de bruxarias, feitiçarias, tá? Com a força de Miguel. Constelação, mas apometria pra quebra de contratos. Quebra de várias coisas. Constelação, mas apometria. Sala dos arturianos é como se fosse uma cirurgia espiritual com os arturianos. Tudo isso nessa mesa, hein, gente? Aí temos o baralho cigano pra prosperidade, que são um conjunto de lâminas do baralho cigano pra prosperidade. E o baralho cigano para o amor. Eu vou fazer aqui pra vocês um mix de enviando, tá? A parte de prosperidade, amor. O que que nem fala? Adeus ano velho, feliz ano novo. Tudo que vem, né? Muito dinheiro no bolso. Saúde pra dar e vender. E falta o amor, né? Então, eu vou fazer aqui um tratamento express de envio de ferramentas pra vocês. Primeiro eu vou acessar Arcanjo Miguel. E em seguida eu vou fazer um envio de cada raio pra cada uma dessas áreas. A tria de prosperadora, que é pro dinheiro. Primeiro, a sala dos arturianos, que é pra saúde. E o comando de apometria pra união de casais. Vamos fazer, gente? Vamos fazer? Vamos começar o ano já com um monte de coisa legal? Então, eu vou começar. Gente, a mesa também tudo começa pelo pêndulo. Como eu sou radiestesista há muitos anos, faz o quê? Acho que sete anos que eu sou radiestesista. É isso aí. Sete anos. Eu domino também os cristais. Eu conheço a energia dos cristais, né? Eu vou trabalhar com a obsidiana negra. Por quê? A obsidiana negra, ela abre vários portais. E a minha tá ancorada a algumas, pra ser os portais, pra devolver os obsessores pro lugar deles. E tem os portais com frequências acima. Eu já ancorei. Então, eu vou usar ela, tá? Pra poder potencializar o tratamento. Então, agora vocês vão só vendo o movimento da mesa radiônica. Só olhando aqui. Então, vamos lá. Eu peço a permissão, na presença divina eu sou, pra abertura dessa mesa, através de mim, Daniela Pires Echini. 2 e 1 de 1973. Amanhã é meu aniversário. E ativo agora a frequência de todas as pessoas que aqui estão, que irão, nesse instante, receber essa energia também. Utilizando todas as ferramentas das milícias de Arcanjo Miguel e da Grande Fraternidade Branca e a Força de Rá, abrindo essa mesa para os assuntos de envio de prosperidade, abundância financeira, saúde e relacionamentos. Então, agora vocês vão ver o pêndulo andando aqui. Olhando agora, vocês vão olhando pra mesa. Primeiro que vem a apometria quântica, gente. É pra poder limpar. Então, vamos lá. Na presença divina eu sou, eu agora quebro todos os trabalhos de bruxaria, feitiçaria, amarração, orações contrárias. E tudo que está bloqueando a vida e situação de todas as pessoas que me assistem e agora, tudo isso é quebrado, encerrado, desbloqueando saúde, financeiro e relacionamentos. Está feito, está feito, está feito. Teta healing. Enviando amor incondicional. Na presença divina eu sou, eu Daniela Pires Echini, envio amor incondicional a todos vocês aqui que estão me assistindo, recebendo agora amor incondicional, ativando o amor na vida de vocês. Está feito, está feito, está feito. Tria de prosperadora, gente. Na presença divina eu sou, eu ativo agora a força do gráfico da tria de prosperadora. Através do envio da força de Mestre Lanto, através da prosperidade, Jesus Sananda Kumara, o raio laranja dourado, através da sonhos e realizações de projetos e através do raio vermelho rubi dourado, de Mestra Nada. Está feito, está feito, está feito, enviando agora para vocês materialização de dinheiro nas contas correntes dos sonhos e dos projetos. Está feito, está feito, está feito. Mandala dos doze raios, vou mandar saúde. Na presença divina eu sou, eu envio agora a força de Mestre Larion, através do raio verde, ativando saúde na vida de cada um de vocês. Está feito, está feito. Raio rosa, eu sou, na presença divina eu sou, eu ativo o raio rosa do amor e envio o amor incondicional para todas as pessoas que nos assistem agora. E fechando com dinheiro. Na presença divina eu sou, eu envio o raio vermelho rubi dourado para cada um de vocês, trazendo dinheiro, prosperidade na vida de vocês, materializado nas carteiras e nas contas correntes. E aí fechamos nossa mesa, na presença divina eu sou, eu encerro essa mesa e fecho todos os portais e subportais que estavam abertos, me fecho a minha conexão como operadora dessa mesa. Gente, isso aqui foi uma amostra que eu quis enviar a energia, né? Então aqui está aparecendo o meu Instagram, meu WhatsApp, quer comprar o curso da mesa, não é caro, está no meu Instagram e quer comprar, quer passar pelo tratamento, um atendimento completo com a mesa, dura mais ou menos de 45 minutos a uma hora, dá para destravar tudo e o resultado é imediato. É a única mesa que tem constelação familiar do mercado aí, do jeito que eu faço. Um beijo gente, gratidão. Tchau.